O meu amor Quis fazer uma salada Depois de mostrar-me a horta Quis fazer uma salada Pôs o prato à minha frente Com tudo o que a horta dá Pôs o prato à minha frente Com tudo o que a horta dá Mas eu antes de comê-la Disse o que gostava mais Mas eu antes de comê-la Disse o que gostava mais Vou comer a tua alface Tua cebola também O tomate e o pepino Ai deixo pra ti meu bem Vou comer os teus grilinhos E a tua couve-flor O tomate e o pepino Deixo pra ti meu amor O meu amor convidou-me Pra um jantar especial O meu amor convidou-me Pra um jantar especial Com uma saladinha antes Ai do prato principal Com uma saladinha antes Ai do prato principal Pôs o prato principal Pôs-me a frente Pôs-me a frente os seus legumes Para eu saborear Pôs-me a frente os seus legumes Para eu saborear Mas eu antes de prová-la Achei melhor avisar Mas eu antes de prová-la Achei melhor avisar Vou comer a tua alface Tua cebola também O tomate e o pepino Ai deixo pra ti meu bem Vou comer os teus grilinhos E a tua couve-flor O tomate e o pepino Deixo pra ti meu amor Vou comer a tua alface Tua cebola também O tomate e o pepino Ai deixo pra ti meu bem Vou comer os teus grilinhos E a tua couve-flor O tomate e o pepino Deixo pra ti meu amor Vou comer a tua alface Tua cebola também O tomate e o pepino Ai deixo pra ti meu bem Vou comer os teus grilinhos E a tua couve-flor O tomate e o pepino Deixo pra ti meu amor